Sol menor. Sol menor. Azeite puro para renovar. Com veste de guerra ele é Jeová. A sua bênção acabou de chegar. Ataviado daqui sairá. Azeite puro para renovar. Com veste de guerra ele é Jeová. Jesus, cavaleiro do céu. Nunca pega peleja nos campos de batalha. Jesus, cavaleiro do céu. Nunca pega peleja nos campos de batalha. Ele venceram a serpente perigosa. E as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus do Nazareno. Toda glória ao milho dos pais. O rei dos reis, rei dos reis, a estrela da manhã. Mas ele é o rei dos reis, a estrela da manhã. Essa é a noite da sua vitória. Vai descendo agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu. Abre a sua boca toda e glorifica Deus. Essa é a noite da sua vitória. E me deixando agora o anjo lá da glória. Se você orou e Deus te prometeu. Abre a sua boca toda e glorifica Deus. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aonde? Onde está seu Deus? Onde? Onde ele está? Aonde? Onde está seu Deus? Onde? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Barabara, barabara, baramu. Aleluia!